Olá pessoal, aqui é o professor Luiz. Hoje com a questão de progressão aritmética para a gente resolver. Essa questão fala que um ciclista percorre 20 km na primeira hora, 17 km na segunda e assim por diante. Em progressão aritmética, quantos quilômetros ele percorrerá em 5 horas? Então ele quer saber qual é a soma dos quilômetros que esse ciclista vai percorrer. A gente tem que lembrar que a soma dos termos de uma PA finita vai ser um A1, que é o primeiro termo, mais o AN, que é o último termo dessa sequência, vezes N, que é o número de termos, dividido por 2. Então se você sabe que o N é igual a 5 horas e o primeiro termo, que é o primeiro valor do quilômetro que ele percorreu na primeira hora, você consegue encontrar esse AN aqui, que é o A5, o quinto termo. Então aqui a gente vai primeiro encontrar o AN, que é o A5, através da equação e da progressão aritmética. O AN vai ser o A1, N-1 vezes a razão. A razão aqui vai ser a diferença entre o segundo termo, 17, com o primeiro termo que é 20. No caso aí ele vai diminuindo o valor do quilômetro que ele vai percorrendo. Então o A5 vai ser 20 mais 5, menos 1, vezes menos 3, porque ele está diminuindo o ritmo. Então o A5 vai ser 20 mais... 5 menos 1 é 4, então vai ficar 4 vezes menos 3. Então o A5 vai ser 20 menos 12, e isso aqui é igual a 8 quilômetros. Então 8 quilômetros ele vai percorrer na quinta hora. Então aqui substituindo na equação da soma dos termos, o A1 vai ser 20, o AN, que é o A5, vai ser 8, e o número de termos vai ser 5. Por isso você vai dividir por 2. Então a soma dos termos vai ser 20 mais 8, 20 mais 8, e 8 vezes 5 sobre 2. Então aqui vai ficar 5 vezes 28, isso aqui vai dar 140. 140 sobre 2 é igual a 70. Então esse ciclista percorreu 70 quilômetros em 5 horas. Em progressão aritmética, a cada hora ele vai diminuindo a quantidade de quilômetros. Na primeira hora vai ser 20, depois 17, depois ele vai para 14, depois 11, e depois 8. E assim ele vai diminuindo o seu ritmo em progressão aritmética, questão bem legal, bem tranquila aí, desse tema aí da matemática que costuma ser cobrado em provas de concurso, no Enem, e é importante você lembrar. A gente volta na próxima, trazendo mais questões, até mais.